Eu sempre valorizei os relacionamentos, a amizade, o casamento, o relacionamento entre pais e filhos. Para Deus, isso é algo muito sério. O Criador sabe que as relações humanas são essenciais para a felicidade e devem estar baseadas no amor e pureza. Mas o que é o amor? Ah, o amor é uma planta de origem celestial que deve ser muito bem cuidada. Faça isso e você será muito feliz. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Já comecei com esse texto. Porque imagino que talvez alguém tenha pensado assim, quem sabe você mesmo, será que o pastor vai tratar do polêmico tema da homossexualidade? Ou numa linguagem mais atual, mais moderna, homoafetividade? Pois bem, nessa introdução eu quero sim falar um pouco a respeito. E já posso lhe adiantar que nos escritos de Paulo e em toda a Bíblia, esse não é um tema polêmico. De acordo com as Escrituras, a homoafetividade é pecado e como todo pecado deixará seu praticante fora do céu. Mas é possível que você também já tenha ouvido dizer que Deus, Ele odeia o pecado, porém ama o pecador. Essa é uma grande verdade. Deus reprova, Deus abomina, o Senhor tem aversão por todo o pecado. Mas absolutamente todo pecador é profundamente amado pelo Senhor. Agora, temos o direito de discordar desse tipo de prática, de conduta. Isso não é homofobia? Homofobia está ligada a repulsa, preconceito, desprezo, uma conduta agressiva, maus tratos. Como será que nós, cristãos, devemos tratar as pessoas que se envolvem em práticas homoafetivas? Eu posso lhe dizer com toda segurança que nós devemos ter por estas pessoas um profundo respeito. Jamais criticá-las, desprezá-las, jamais zombar delas. E, aliás, eu vou mais longe. Eu penso que nós devemos, em realidade, amá-las. Porque o amor é a mais profunda e genuína expressão de cristianismo. Foi isso que o nosso Senhor nos ensinou, de que nós devemos amar a todas as pessoas. E nós temos uma mensagem de esperança, não só para os homossexuais, também para, como diz aqui o texto, para os bêbados, para os maldizentes, para os avarentos, para os adúlteros. Qual é a mensagem? Agora eu leio para você, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Essa é a mensagem cristã para todos os pecadores. É possível, pela graça do Senhor, sermos completamente lavados, purificados e transformados. Eu acho interessante que, nesse verso, Paulo faz menção da Santíssima Trindade. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, envolvidos nessa obra de lavar, de santificar e de justificar. Todos nós devemos levar essa mensagem a todos os pecadores. No pecado estamos condenados, mas em Cristo nós estamos salvos e mais que salvos. A mesma graça que salva, também santifica, também transforma. A mesma graça que nos salva, nos dá poder, para nos livrarmos do pecado e termos em Jesus uma nova e abençoada vida. De acordo com Paulo, a pureza sexual, ela é vivida no casamento entre homem e mulher. O Deus que criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, o Deus que criou o sexo, criou o casamento, ele estabeleceu que esse relacionamento deve ser heterossexual. E olha que casamento é uma bênção, mas não é fácil não, hein? Você já viu aquele ditado de que rapadura é doce, mas não é mole? Pois é, casamento não é fácil, mas eu posso lhe assegurar que é uma bênção, quando nós procuramos viver essa experiência de acordo com as orientações do Senhor. Será que você já sentiu vontade de procurar a patroa e pedir suas contas? Talvez até você já tenha pedido. Ou quem sabe a patroa também já tenha sentido vontade de lhe demitir? Todos os casais têm seus dias mais complicados. Acredite, todos os casais passam por fases, fases difíceis. Eu costumo dizer que um relacionamento duradouro e significativo, um relacionamento que seja longo, vitalício e feliz, ele não acontece por acaso. Eu me lembro até de uma historinha de casal, que jovenzinhos ali se casaram com muitos sonhos, seguiram a vida e aí passaram por muitas lutas, muitas dificuldades a serem superadas, a serem contornadas, mas o fato é que eles permaneceram juntos, perseveraram e foram até o fim. E um dia, já velhinhos, velhinha morreu, velhinho morreu e o tempo passou. Olha, isso é só uma historinha, hein? Aí Jesus voltou e aconteceu a ressurreição dos salvos, conforme diz a Bíblia. Quando Cristo voltar, os filhos de Deus que morreram confiantes no Senhor ressuscitarão. E aí, de acordo com a historinha, a velhinha ressuscitou. Toda feliz, olhou para um lado, para o outro e de repente viu o seu velhinho ressuscitando também. E aí ela correu ao encontro dele, feliz da vida. Deu um abraço bem longo, bem apertado e disse assim, Oh, meu amor, agora nós vamos viver eternamente juntos. E o velhinho olhou para ela e disse, não senhora, meu compromisso era até que a morte o separe. Oh, que coisa, hein? Deus não quer apenas que você tenha um casamento longo. Deus quer que você tenha um relacionamento feliz. Casamento não é um presente. Casamento é uma conquista. Casamento não é uma dádiva que cai do céu para alguns poucos privilegiados, sortudos. Um bom casamento a gente precisa construir dia a dia, tijolo a tijolo. Isso inclui maturidade, fidelidade, compromisso, respeito, renúncia, compreensão, amor. Por falar em amor, uma definição muito ampla que eu gosto de amor é assim, amor é um compromisso incondicional com uma pessoa imperfeita. Há quem diga que o amor é cego, mas isso é besteira. O amor enxerga e enxerga muito bem. O ponto é que o amor, ele vê além dos defeitos. O amor vê as virtudes e se concentra nelas. Sábios são aqueles casais que procuram trabalhar as diferenças e cultivar as semelhanças. Na carta aos Efésios capítulo 5, Paulo diz que o marido deve amar a esposa, como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. E que a esposa deve ser submissa ao marido, porque o marido é o cabeça, é o líder da esposa, o líder da casa, o líder da família. Olha, eu quero dizer para você, marido, para você que é casado, assim como eu, que de fato Deus nos dá esse privilégio de nós sermos os líderes da nossa casa. Mas creia, no conceito bíblico, líder é o que mais ama, é o que mais serve, é o que mais compreende, é o que mais ajuda, é o que mais maturidade tem. No conceito bíblico, o líder, ele não é respeitado apenas por sua função, mas sobretudo por sua vida. Eu penso que não é difícil para uma esposa submeter-se a um marido assim, a um líder desse, que a ama tanto, ao ponto de, se preciso for, dar a sua própria vida por ela. O que ressalta nesse texto, não é tanto a liderança do homem ou a submissão da mulher, mas o amor como base da união conjugal. Como vai o amor aí na sua casa? Como vai o amor no seu relacionamento? Olha, se em algum momento você sentir que o amor está acabando, que o amor está esfriando, eu lhe aconselho correr para a fonte do amor, aproxime-se mais de Deus. Sabe, muitas vezes, a gente fica pedindo a Deus para mudar nosso cônjuge, quando, na verdade, melhor é a gente pedir a Deus que nos mude, que Ele nos dê mais compreensão, mais paciência, mais tolerância, mais amor. Então, busque mais, ó Senhor. Deus é amor, Deus não só tem amor, Ele é amor, Ele é o próprio amor. Senhor, eu tenho aprendido. Quanto mais a gente vê a Deus pela fé, nós passamos a ver os nossos semelhantes com os olhos de Deus, com outros olhos, abençoados olhos. Como deve ser bom conviver com uma pessoa que nos vê com os olhos de Deus? Uma pessoa que tem consciência dos nossos defeitos, porém, muito mais, valoriza as nossas virtudes. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor abençoe muito sua casa. Persevere a bênção de Deus para todos aqueles casais que, a despeito das dificuldades, eles procuram sempre fazer o melhor, para que tenham um casamento feliz. E para você que é solteiro, que é solteira, para você que está só e que está me assistindo agora, a minha palavra para você é, peça a Deus para viver uma vida de pureza, uma vida de santidade. E se você deseja se casar, ora, isso é natural, isso é normal. Ore a Deus e diga, Senhor, eu preciso encontrar meu companheiro, minha companheira, me guia, me orienta. Acredite, Deus vai orientar você. E você também será casado ou casada e será muito feliz. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.